Muito bem, vamos lá. Um morador aqui de Três Lagoas perdeu R$ 1.300,00 após pagar um boleto que seria referente a algumas parcelas do seu carro. O problema é que esse boleto era falso. Alfredo Neto conta os detalhes desta situação. É uma situação difícil para esse trabalhador Israel. Ele que estava com as parcelas atrasadas de um veículo, um financiamento a qual ele teria contraído e durante essa negociação com o banco a qual ele teria feito o financiamento, ele entrou ali, foi encaminhado, ele estava no site fazendo ali a tentativa de negociação, foi encaminhado para um contato de WhatsApp e lá ele passou a conversar com supostamente um atendente. A atendente esse que fez a negociação da dívida dele, pegou ali todos os dados, passou para ele as informações necessárias e mandou o boleto em PDF. O mesmo acreditando se tratar do contato original do banco, emitiu esse boleto e foi até uma loteira que fez o pagamento. Posteriormente, ele começou a receber notificações e cobranças do banco informando que o pagamento não teria sido feito. Caso ele não pagasse, o banco tomaria o bem dele e o mesmo começou a dialogar com os funcionários do banco, dizendo que já tinha pago essa dívida. O banco negando que não teria recebido. Até que o mesmo enviou a cópia do boleto e o banco negou, disse que não era deles e que eles não teriam recebido esse pagamento e que provavelmente ele teria caído em golpe, ter feito o pagamento para outra pessoa. Assim que descobriu ter sido vítima de um golpe, esse trabalhador procurou a terceira delegacia de polícia civil, onde registrou o boletim de ocorrência. E fica até o alerta, Israel, para aqueles que estão com dívida em bancos e vão fazer o pagamento e acabam emitindo boletos pela internet. Sempre que você fazer esse contato via WhatsApp, ou seja, até mesmo pelo site verdadeiro do banco, antes de você fazer o pagamento na lotérica, peça para a atendente informar quem é o remetente, o destinatário, quem que vai receber esse pagamento, qual que é o nome que está aparecendo para ela ali. Porque no código de barra, as letras que eles colocam, você pode até ter ali a identificação do banco, o CNPJ, tudo bonitinho como o original. Mas o código de barra, ou às vezes o QR Code, encaminha para a conta verdadeira, que é a dos golpistas. E esse dinheiro acaba caindo para eles. E muitas dessas pessoas não se atentam na hora de fazer o recebimento ali nos caixas rápidos. Acabam ali só pegando e recebendo o dinheiro, fazendo o serviço para poder liberar e afilandar mais rápido. Então, a vítima tem que ficar muito atenta com isso, fazer a leitura do código de barra, perguntar quem é o destinatário, para quem esse depósito está sendo feito, se é para aquela pessoa, aquele nome que está ali no cabeçalho, aquele CNPJ, ou se está indo para uma conta diferente para evitar esse transtorno. Porque o banco, geralmente, não vai entender a situação do trabalhador. Vai cobrar a dívida de qualquer jeito, Israel.